Quer me estirra? Pô, quero. Então come essa daqui, que essa aqui é pesquinha, essa daqui tá derrindo em mim. Olha, Viza, chega derrete o quente. É, né? É, Gorgonzola com grande apadona. Xerilheta, Xerilheta, Xerilheta. Dividi, dividi. Nossa, que isso, mandou benzão, hein? Prepara 100, que eu vou mandar pro meu pessoal. Jura? Tem muito dinheiro? Olha aqui, ó. Pagamento antecipado. Fica com troco. Eu sou o caixa. Mãe, pode parar a caixa que tu não é o caixa. Não. Mãe, para. Para de show. Calma aí. Ainda bem que tu não botou no bolso. Eu só não te dou um beijo na boca, porque aí vai ser trisal. Não, é tristal. Se tu dar um beijo nele, é tristal. Ô, Brólia, eu acho que eu errei feio. Errou. Eu errei rude. Verdade, desculpa. Mas aí eu ofereço meu serviço de mototáxi pra te levar pra onde é que tu quiser. Respeitando o meu espaço, tá? Que bacana, né? Precisar tomar disposição. Já é. Já é, então. Será que eu posso usar o teu banheiro? Ah, leva só o Wald, que tá entupindo. E não dá a descarga que tá vazando. Eu posso te secar, se quiser. Eu posso te secar, se quiser. Eu posso te secar, se quiser. Eu posso te secar. Ai, quase que a gente ficou aqui na frente da família. Eu posso te secar. Vamos lá, eu vou mostrar. É aqui o banheiro. Olha essa partinha aqui. Olha o problema. Esse vestidinho de vestuário que ele me deu. Cuidado. O sarazone de sua galinha, você para de bater as asinhas pra cima do meu baixo. Senão, querida. Senão o quê? Senão o quê? Ele é bivolt, bivolt, tá bom? E eu vou deixar assim, ele enfiar o negócio dele lá na minha tomada. Querida, eu vou enfiar a minha mão no meio da tua cara. E agora? Eu vou experimentar o meu vestido em paz. Ai, vou ter que meter o pé, hein? Ai, o quê? Porque... Problema no escritório, ué. Meter o pé? Não sabe como é que é, né? Deixa eu dar um toque em você, filho. Porque só deu numa perna. Eu podia até fazer de capa de varizes. Mãe! Troca por GG. Se só tiver tamanho único, faz de um outro modelo. Não são. Desculpa. Desculpa, desculpa. É, problema do escritório que você falou que tava, né? Passando problema no escritório. É, pra fazer uma faxina. Cuidado enquanto você for faxinar, pra ver o pó que você vai tirar. Mãe, eu vou te apresentar uma amiga minha, hein? Qual? A vergonha na cara. Eu vou te apresentar uma amiga minha. Qual? A sandália. Tu quer ver? Mãe, precisa fazer isso na frente da visita. Mas se quiser eu posso te levar lá. Respeitando o espaço que teremos. Ela insiste nisso. Posso te levar lá. Eu te acompanho. Vamos lá, né? Que pena. Prazer, viu? Espera. Não foge, cabeleira. É tarde, hein? Eu sou ridícula. Não demora, viu? Torneria. Ô, cunhado, pode ficar tranquilão, que eu vou fazer suas encomendas. Isso, maravilhosa. Caraca, Maruco. Vai ser gostoso assim lá na bebericha. Oi, muito bem. Tá bom, filho? Volta aqui na sua conversa. Nossa, pena que foi tudo tão rápido, né? É, é. Deu nem pra gente sentir nada. É que tempo é dinheiro, né? É verdade. Por isso que eu sempre digo que eu queria ser uma nota de dois reais. Que vive uma sadinha. Eu vou nessa, viu? Tá, beijo. Curti. Volta. Tá. Ai, tô muito apaixonado. Ô, Franco. Quem era esse aí? Isso. Sei de nada não, amigo. Pergunta aí pro Maico, vai. Ô, Maico, tu tá de sacanagem comigo? Eu não tava, mas se quiser eu abro uma brecha. Quer? Ó, não tinha ninguém vendendo gás lá na Vila Olímpica, não. Vacilão. Ai, crendo. Como pode, né? Essa onda de fake news tá terrível, né? Pará, não dá pra acreditar em mais nada hoje em dia, meio colar. É... Eu vou ter que ir lá pra dentro que eu vou brilhar, tá? Tá bonito, Pará. Gostei muito da joia. Tá bem bonito, hein? Desde cada uma, né? E a Dani. Nossa, eu sempre esqueço. Olha aqui, Sarajani. Só te digo uma coisa. Se você quiser continuar com esse mega ré na tua cabeça, você desafasta do meu homem. Olha aqui. Eu não tenho medo de você, não. Tá bom andar? Tá, tá aí outra coisa. Quem der mais, ganha e leva. Leva com mega ré, sem mega ré. Leva com mega ré. Agora eu vou para lá. Caramba, agora eu vou para lá. Não parou? Olha pra eu matar, um não me... Já tem até frô, hein? Mãe, cuidado. Porra! Por quê? Gente, escuta! A Britschirra é um sucesso! Gente... Ai, vocês têm que acreditar mais em mim! Tem que ter fé, né, querido? Ah, isso eu tenho. Sabia, Maicon? O médico veio com ela no colo, virou pra mim e falou assim, ó... Já vai ter que ter fé, hein, porra? Ô, querida! As pessoas tinham um negocinho. Se eu fosse juntar todas essas atrocidades que você fala da minha pessoa e eu montasse um processo, eu tava rica! Nossa! Mas, por enquanto, você é pobre! Ah, pra porra! Quer saber? Vai lá, vai fazer todas as encomendas. É, vou mesmo, tá? Ó... Psss! Psss! Quem foi? Tá chutando? O que? O empreendedorismo me chamando. Patética! A gente foi muito divertida, né? Ela falou... Mas eu não vou nem criticar a Britney, porque eu vou aproveitar o empreendedorismo do meu genro, poder me ir fazer algumas viagens. Ô, gente! Parou! Vocês estão achando o quê? Que meu namorado é o quê? Um leilão, é? Que leilão? Que teu namorado é leilão? Não é, não. Não é mesmo, não. Que leilão é a ex da Marraia, leilão do botijão. Aí, aquelas mulheres davam mó gás, né? Olha aqui, Anitta! Vai começar o combate, tá? Ah, mas vai! Eu vou pegar essa pitanga, mas... Vem! Agora eu vou pegar ela! Agora eu vou pegar ela! É! Agora eu vou pegar ela! Vem aqui! Gente, o torneirinho é meu! Olha aqui, ô! Meu Deus, que tesão! Que história é essa? De você entrar aqui sem ninguém ter te chamado? Já tô sabendo de tudo, hein? Tudo o quê? Alguém de vocês conhece esse mané aqui? Acabou de postar essa foto saindo da comunidade? E ainda escreveu... Morro do Otário! Me presta aqui, Otário, deixa eu ver aqui... É... Não conheço, não conheço, não conheço. Pera aí! Eu também não conheço! Ah, deixa eu ver! Eu nunca vi! Eu sou bote, eu não é minha beça! Ah, esse é meu cunhado! Torneirinha, menina, ele tá raqueando agora mesmo! Cala com a boca, Otão! Cala com a cara... Cala com a cara... Deixa eu te falar um negócio... Deixa eu ver o que desperta isso aí... Aí! Que cara... Babaca, cara! Ofereci mototáxi pro cara com mó descontão, aí foi pegar o outro... Vacilão, lembra? Pô! Olha aqui, ó... Oi! Ou vocês cortam relação com esse mané aqui, ou eu é que vou cortar vocês! O que é isso? Ah, que bom... Tu tá trabalhando com corte? Eu queria fazer aqui, ó... Vou até te mostrar, soltar aqui pra ver... Eu queria fazer um oitano disfarçado, ou queria um batidinho na nuca aqui, um... Chanel... Eu tiro tua vida! O que é isso? Tá me tirando! É a minha mãe, para! Ele não insia na vida, gente! Insia na vida é Deus! Eu tiro calcinha, amor! Ó, vamos parar com essa palhaçada aqui, tá? Se não, eu vou expulsar vocês daqui! O que é isso, não? Eu vou expulsar pra pesar! Gente... Ô, 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 ô... Parazinho, dá licença... Pará! Pará! É assim, se você relaxar, eu posso deixar você brincar no meu parquinho. O que que você acha? Dá licença, mãe! Eu vou tirar essa piranha daqui... Sai daqui, ó... Pará! Seguinte... Pega leve, cara! Pega leve! Se você quiser, eu posso fazer uma massagem, você que eu aprendi a fazer com bolas! Que? É... Que a senhora te pega só! Te interessa? Mãe, ele não reagiu! Nossa! Ai, sensível! Ai... Olha, peraí, eu não sei se eu comentei que eu trabalhei de ventríloco... Ventríloco? Então eu conseguia fazer as coisas com a mão aqui, mas eu... Pode parar! Parei! Peraí, ô, parar! Vem, vem um pouquinho ainda! Pará! Deia ser mais rápido! Pará, pelo amor de Deus! Deixa eu disparar o negócio! Não faz isso com nós, não! Eu critiquei com o Torneirinho, meu maior cliente! Não para com essa palhaçada, tá? Eu não quero vocês com ligação com esse manézinho, não! Eu tô muito envolvente! Vou repetir! Ou corta... Ou vaza! Me vaza! Toda! Pelo amor de Deus! Eu não quero essa mensagem! Vai, gente! Pará! 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 Eu não gosto mais de correr por causa da farise, né? Nem que eu não queria! Pará, pelo amor de Deus! Cadê a tua humanidade? Eu não tenho mais assunto pra vocês! Calma aí! A humanidade dele já tá debaixo da terra! Por favor, Pará! Eu acho que ele tá fazendo uma tempestade! Não! Uma tempestade de granizo num porcelanato! Pelo amor... Eu não sou... Olha! Eu não tenho problema de falar... Eu estou errada, mas eu nunca tô! Eu não quero problema, eu quero solução! Ai, graças a Deus! Tô com uma calculadora aqui, ó! Tem raiz quadrada! Ô, ô, Pará! E se eu chegar assim pro Tonerim e falar pra ele? Não vim mais aqui! É, eles podem ter uma relação homeschooling! A distância com o dedinho! Vocês não estão entendendo, né? Acabou! Entendeu? Ah, já sei! Ah, agora eu já sei! Agora tu vai aceitar! E se eu te der minha esfirra? Cara, tu vai ramber os beijos, tenho certeza! Tá doido! Eu tô fora! Ô, Bridget! Tu tá vendendo esfirra? Eu tô sabendo que é boa pra caramba, hein, cara! É a minha melhor, sabe? A minha pimenta era sabor barbecue! Não, não! Era pro bar mesmo! Pode deixar! Quer mais não! Como é que é? Além de tudo, vocês estão vendendo aqui sem minha autorização? Não sei de nada! É, tá vendo? Calma aí, Pará! Calma o cacete! Tá proibido! Pará! Pará! Tá porra! Meu Deus, ele agora tá se enganando, né? E agora, Bridget? Eu falei pra tu não falar? Cala a boca! Mãe, não sei! Eu que te perguntei agora! Ô, Dona Graça! Tem um livro aí pra te ajudar! Como resolver 50% dos meus problemas! Me dá dois pra garantir o ensaio! Tu nem saberia, mãe! Olha, tu me respeita, hein, Britney! Eu sou... Eu posso não saber a ortografia! Mas não me... Me economize! Um sentei, eu viziei! Olhei! Um sentei! Sequência de toma, toma! Cuidado, não se apaixonou! Ai, gente! Ai, eu nem acredito! Tô conseguindo fazer direitinho todas as minhas entregas! E como é que tu tá fazendo? Olha! O Cuiadão tá comprando direito! Como é que tá escondendo isso do Pará? Tá botando aonde? No mototáxi aí ou atrás dos dentes? Ah, palhaça! Não! Eu e a mamãe estamos levando as esfirras aqui, ó! Embaixo dos peitos! Ih, querida! A gente chegamos e saímos a senhorinda da comunidade, né, mãe? Não, e é ótimo que elas vêm aqui, ó, debaixo, sai quentinha. Se for queijo derrete, né? Ô, mãe, mas não cai, não? Fica aí! Nossa, daqui é a vácuo que eu coloco as veganas desse lado e a de doce de leite aqui! Ah, que orgulho dessa família! Uma mulher de peito, né, não? Com certeza! Pressão, né? Cadê Maicon aí? Maicon, meu amor, foi encontrar a torneirinha, tá? Porque hoje é dia dele. Ah, mãe, então agora é igual churrascaria, querida. Estamos no sistema de rodízio. Homem rodízio que é bom, sabia? Porque ele vai e pegou lá aquele lombo seco, mas também deve fatiar uma chuleta que é uma coisa... Mãe! Meu Deus do céu! Liga! Liga! Liga, 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 liga! Porra! Porra! Está me dando susto por causa do quê? Que está aparecendo lá o bandido que ficou correndo atrás de mim hoje de tarde. Que isso, mãe? O que aconteceu? Eu não sabia, o bandido correu atrás de você. A senhora está bem? Não, ele só queria voto, já voltou pra Brasília. Ô, Maicon, que roupa é essa desgabra? Liga a TV, liga a TV, liga a TV, liga a TV, liga a TV! Calma! 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 Ligar a TV pra quê? Piri. Calma! Vou pegar controle. Piri, ligar a TV. Piri. Ô, Mãe, para de show. A única Piri que a gente tem aqui é a Sara. Piriguete. Verdade, né, minha pequena mutante? É. Cadê o controle? 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 Estarra no meu peito. Por que tu guarda o controle da TV no peito? Por autocontrole. E o traficante Torneirinha foi preso esta manhã no motel na Avenida Boca do Mato. Não! Gente, eu não acredito! Olha, aquilo ali é um ninho de pulga. Eu conheço quase todos os motéis dali, sabia? Eu já fui em todos. Eu já joguei muito naquele mato ali, fiz muito aquele meio de campo aí, Sonara, todo final do mês ali, só gol, brother. A gente tem cartão, fidelidade, tudo. Graças a Deus. Agradece, filho. Agradece que não é você que tá com o mato na boca. Mais ou menos, mãe, porque tava um matagal. Tava assim, ó. Filque, sabe? Nossa, precisava dar uma parada. Gente, mas foi horrível. Eu tive que sair assim, ó, no impelo pela Avenida, assim. Foi um horror. A sorte que eu lembrei que eu tava com uma camiseta dele dentro da minha bolsa. Nossa! Graças a Deus que eu não era salva, não. Sabia que é o Carnaval. Eu ia muito pra rua, pro bloco de Carnaval. Eu, mas a Alzira... E a Alzira, assim, não dá nada. Já eu, ó, do tudo. Saía... ... Agra...